Oi meus amores, mais um vídeo para vocês, hoje eu venho trazendo um caldo de mangalô, um dos melhores caldos Eu espero que gostem, se gostarem deixe seu like, compartilhe nas redes sociais Se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos conferir Olá meus amores, hoje eu venho trazendo um caldo de mangalô, que é uma delícia Mangalô, da família do feijão Esse meu aqui estava congelado, tem época que ele está muito caro Aí eu compro, tem mais ou menos 3 semanas que eu congelei Aqui tem um litro de mangalô, tem pessoas que não entendem o que é um litro de mangalô Então pode usar um quilo, um litro de mangalô é um pouco menos de um quilo É porque aqui na minha região vende muito, feijão verde, farinha, tudo, vende o quilo e vende o litro Tá bom? Então aqui eu estou usando um litro Aqui eu tenho 150 gramas de carne seca, eu dessalguei e coloquei os pedaços grandes Porque aqui vai cozinhar e depois eu vou bater, vou usar também ela picadinha depois Aqui eu estou usando uma cebola média cortada grosseiramente, dois dentes de alho e quatro folhinhas de louro A gente, quem quiser cozinhar, sem isso aqui, porque depois a gente vai rechear tempero e fazer um caldo Vai ficar mais gostoso ainda Aqui já está limpinho, eu vou só passar um pouquinho de água aqui para tirar o excesso do gelo Quando a gente compra, a gente já limpa, deixa todo, congela já todo limpinho Vou usar uma panela de pressão Eu vou colocar o mangalô Até uma dica, quem tiver o mangalô maduro ou seco, quer que ele está bem verde, ainda melhor Eu acho mais saboroso Uma pessoa deixou lá no vídeo que o mangalô, que eu poderia indicar que deveria escaldar o mangalô Porque o mangalô é amargo Na verdade, gente, o mangalô não é amargo O que é amargo é a fava E ele é parecido com o mangalô Porém, ele tem, as bagens dele é mais roxinha O mangalô já é mais verdinho Ele não amarga, é a fava que amarga Mas tudo bem, quem achar que amarga Antes de levar o cozimento Ferve ele uns dois ou três minutinhos e escorre e tudo bem Agora eu mesmo não faço isso porque não tem necessidade Agora aqui eu vou acrescentar os temperos E nossa carne seca Essa carne seca, meus amores, eu só escaldei Uma vez só, né? Que eu não vou colocar sal, que é pra o sal da carne já soltar aí Ela é uma carne seca caseira que eu mesmo preparo, né? E vou deixar nos carnes como fazer a carne seca Quem quiser fazer, porque carne está muito cara A gente compra a carne e a gente mesmo faz Fica bem mais em conta Aqui eu tenho um litro e meio de água já fervendo Quem não quiser colocar fervendo, não tem problema Eu vou colocar porque já adianta O cozimento Meus amores, esse caldo é delicioso Como qualquer outro caldo, né? O caldo de feijão, que é muito bom Tem vários tipos de caldo maravilhoso Esse aqui não fica atrás, é muito gostoso Eu coloquei a carne seca com os pedaços de gordura Justamente pra soltar o gosto aqui no nosso caldo depois Agora eu vou colocar na pressão Eu vou deixar uns 20 minutinhos Ele é mole Como eu coloquei a carne seca Eu vou deixar uns 20 minutos na pressão E aí depois eu volto pra gente dar continuidade Deixei por 25 minutos cozinhando Já tá quente ainda Olha como tá lindo nosso mangá Um cheiro bom por causa da carne seca Maravilhoso Muito cheiroso mesmo Agora eu vou bater no liquidificador Aqui meus amores Quem quiser colocar uma cenoura Pode batata Tá, tá em pin Se desejar colocar Pode colocar que não tem problema nenhum Aqui eu vou retirar só a folha de louro A carne seca aqui Meus amores Quem não quiser bater Deixa os pedaços grandes Mas eu mesmo vou bater Olha a cremosidade disso meus amores E o cheiro está maravilhoso Nosso mangalô já está batido Agora vamos para os outros ingredientes Aqui meus amores Eu tenho Uma cebola média Dois dentes de alho picados Caso vocês não queiram colocar mais Não precisa Porque eu já cozinhei Com, né Mas fica muito bom Então eu vou colocar Dois tomates picados sem a semente Uma calabresa mista fina 50 gramas de tocinho E 100 gramas de carne seca A quantidade é a gosto Vocês podem estar usando mais ou menos É meio pimentão Cheiro verde Um pouco de timichurri Tomilho Tempero baiano E açafrão Bem pouco E vou usar também Pimenta do reino Aqui a panela já aquecida Eu venho com o tocinho Sabe gente Quem não quiser usar tocinho Não tem problema Pode usar azeite Manteiga Óleo O que desejaram Nessa parte aqui Eu vou fritar Esse tocinho aqui A carne seca E volto com vocês Para darmos continuidade Já fritei o tocinho Reservei Na gordura do tocinho Eu joguei a carne seca Carne seca frita Agora eu venho com o Eu venho com o alho Aqui dourou um pouco Eu venho já acrescentando A cebola Já venho com meus temperos secos Saldo maravilhoso Meus amores E muito rápido de fazer Deixem nos comentários De onde vocês estão assistindo Para que eu possa mandar O meu abraço especial Cebola frita Eu venho com a calabresa Por que eu deixo a calabresa Mais para o final Porque eu não quero A calabresa muito torrada Aqui eu gostava A calabresa torrada É só acrescentar Depois da carne seca Venho com o pimentão Um pouco do cheiro verde Tomate Também eu gosto De colocar mais no final Para aquele que fica um pedaço Vocês podem estar fazendo Da maneira que desejarem Essa é a minha maneira Que eu gosto de fazer E fica divino Não sobra nada aqui Meus amigos Todo mundo ama Vou colocar Pimenta do reino Bem refogadinho Meus amores Se vocês estiverem gostando Do vídeo Deixe o like De vocês Compartilhem Com os amigos Me sigam Nas redes sociais Facebook Instagram TikTok E comentem bastante Para que o canal cresça E nossas receitinhas Cheguem A muitos lugares Pronto Agora eu venho Com o nosso Mangalô Aqui quem quiser Colocar um colorau Zinho Para ficar vermelho Ou páprica Pode colocar Eu quis Manter mais ou menos A cor mesmo Do mangalô Eu coloquei Um pouco de açafrão E o tempero Baiano Também que já tem A açafrão Eu vou deixar Aqui Ferver um pouquinho Para se misturar Aqui o sabor E volto Finalizando Com vocês Prontinho O caldo Ferveu Aqui nesse momento Aqui a gente Acerta o sal Já acertei Vou acrescentar Os torresmo Que eu esqueci Vou colocar agora E finalizar Com cheiro verde Agora é só misturar E está prontinho Nosso caldo De mangalô Maravilhoso Finalizado Meus amores Nosso caldo Maravilhoso O abraço especial De hoje Vai para Três pessoas Que amam Minhas receitinhas Para minha filha Gabriela E minhas irmãs Márcia E Doracy Meu muito obrigada A vocês Por me darem força E também Se deliciarem Das minhas receitinhas Maravilhosa Agora vamos Para essa delícia Olha que lindeza O cheirinho É espetacular O sabor Também Aqui quem quiser Pode acrescentar Meus amores Uma caixa de creme De leite Eu não acrescentei Para não tirar Um pouco Do sabor Do mangalô Porque ficou Muito saboroso Ficou muito presente O gosto Do mangalô E também Da carne seca Meus amores É muito bom Maravilhoso Façam meus amores Que todos vão se surpreender Com a delícia Que é Ficando um sabor Incrível Eu espero Que vocês façam Que gostem Meu muito obrigada E até o próximo vídeo